Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Unity Brasil Import. Hoje vamos fazer um vídeo bem rápido. Recebi um presente de aniversário do PayPal. Este mês é o mês do meu aniversário e realmente eu ganhei. Tá aqui ó, eu cliquei em resgatar o cupom e caiu na minha conta do PayPal. Vou mostrar pra vocês. Quando eu cliquei no link, eu caí na página do PayPal, fui lá e resgatei e ativei a oferta. Na verdade ela ativa praticamente automaticamente. Eu fiquei com esse valor aqui disponível até dia 30 de setembro. Aqui eu posso clicar pra exibir o cupom na minha conta, enfim. Tá difícil de sacar. A sua conta pode ser até bloqueada se você utilizar estes cupons pra você poder enviar pra alguém, ela criando um botão ou criando uma fatura pra você. Muita gente teve conta bloqueada até limitada, quer dizer, limitada ou bloqueada. Então o que eu fiz? Eu entrei no Banggood e optei por comprar um cartão de memória. Eu não preciso, mas esse foi o mais barato que eu achei, mais próximo do valor. Inclusive eu nunca tinha comprado nada, eu utilizei um cupom de novo usuário, eu tive um desconto de R$18,00 e alguma coisa. Eu vou aqui clicar pra vocês verem, ó. Pronto. Clicando em detalhes do pedido, a gente pode ver que o pedido foi processado hoje, às R$12,50. Foi pago às R$12,52 e o processamento do pedido foi feito aqui, ó. R$12,54. E agora está pra ser enviado. Logo aqui a gente vê o pedido. O valor total do pedido tinha sido R$59,84. Tive R$21,78 de desconto. Ele lançou aqui na R$1,52 desse negócio aqui. Seguro de envio. Eu aceitei o seguro de envio, galera, mas tudo bem. Hum, eu ganhei esse dinheiro. Tive o frete de R$4,79, subtotal R$44,37. Aí eu posso transformar esse produto em dinheiro. Posso vendê-lo, posso deixar guardado já, uma vez que eu não vou poder, talvez eu não consiga vender. Ou não use. Fica guardado numa ocasião. Aqui no PayPal eu vou mostrar pra vocês a compra, a atividade recente pra vocês verem, ó. 17 de setembro. Inclusive foi hoje, talvez, o vídeo Banggood Technology, tal, tal, fatura, valor da compra R$38,44,37. Esses foram os valores que foram cobrados, né. Somando R$38,00, mas esses valores aqui embaixo, total R$0,00. Ou seja, eu não paguei nada. Eu paguei com o dinheiro que foi a oferta especial do PayPal. Então, essa é uma forma que vocês podem fazer pra sacar. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi o processo de fazer a compra. Após você clicar em algum botão pra confirmar ou concluir a compra, vai abrir essa janela. E nessa nova janela, se você quiser, marca como endereço preferencial e faz uma doação. E nesta última janela, você clica em Yes ou em No de acordo com as suas preferências. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a poderem importar os produtos de vocês, às vezes com as promoções de oferta desses sites que a gente cria online, como contas bancárias, etc, tal. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.